Muito bem, vamos a mais um quadro entre linhas, onde nós vamos tratar de muitos assuntos nesse bate-papo aqui na SAT TV Acabo de Juiz. Nós vamos aos nossos comerciais e logo voltamos. São três assuntos de extrema importância que a gente vai fazer as colocações neste momento, neste programa, no Entre Linhas, os três importantes que eu entendo que sejam esses assuntos é a eleição municipal que ocorreu no dia 15 agora de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra que ocorreu no dia 20 do 11, que foi na sexta-feira que passou, e também vamos falar de futebol, do nosso querido São Luiz, que venceu o São Caetano por 3 a 0. Uma goleada. Parabéns à direção e aos jogadores do São Luiz. E para iniciarmos o nosso Entre Linhas, vamos logo falar sobre política. Eu vou dar uma passadinha aí do que a gente tem para levar conhecimento. Conhecimento é porque todo mundo já sabe o que aconteceu nessas eleições. Bom, Balin e Andrei, que concorreram à cadeira do Executivo de Juiz, Balin foi o perdedor, né? E o Andrei foi o vitorioso, com mais de 8 mil votos à diferença. Mas uma coisa assim que me chamou a atenção é a questão do candidato Balin, com toda a experiência que tem, já foi vice anteriormente, teve mandato de vice, depois teve dois mandatos de prefeito, né? Tem assessor também do deputado Burma. Tem uma experiência muito grande nessa área. O que eu me admiro, né? Meu amigo Balin, né? Mas eu tenho também conhecimento político, né? Mas gostaria que o senhor pudesse um dia explicar para nós, vai ser convidado para vir aqui na televisão, conversar com nós aqui no programa Gestão e Debate, sobre a rejeição do partido junto à comunidade de Juiz. O senhor não fez esse levantamento? O senhor não procurou saber da tamanha rejeição? Que se eu chegasse até a sua pessoa a realidade dessa rejeição, eu com certeza o senhor não iria concorrer. porque era carreira perdida. Em setembro já se desenhava aí uma vitória do Andrei. E há três dias antes da eleição, eu conversava com as pessoas, os militantes do PDT, que são meus amigos, e já me diziam para mim que o Balin perdia com quatro mil votos de diferença. e eu dizia que não, que seria menos, a diferença seria menos. Mas, infelizmente, né, Balin, as consequências vêm. O povo não é mais idiota. O povo quer mudança, o povo quer coisas novas, o comprometimento. E assim foi o resultado dessas eleições. Mas, Balin, ó, uma coisa eu vou dizer para ti. Pode até não concordar comigo, e de repente até pessoas que são do teu meio aí, partidário. Mas o único partido que tinha liderança ainda em Juiz era o PDT. Líderes, né, o prefeito atual, né, que é o senhor Valdirec, e, no caso, a sua pessoa, Balin. Com essa derrota, com a resposta que o povo deu nas urnas, eu acho que agora está surgindo uma liderança dentro do PP, que é com o Andrei. É jovem, o pessoal quer mudança. Mas, Balin, é o seguinte, ó, não sou eu que estou criando essas frases. Lá na Câmara de Vereadores, os seus vereadores do seu partido subiram na tribuna na semana passada e falaram coisas cabeludo. Então, Balin, não é eu que estou criando, fazendo essas colocações enquanto é teu partido. Mas, o anseio de mudança vem lá, já, de seus vereadores que subiram na tribuna do Legislativo para reclamar que está na hora de mudança, está na hora de vir gente nova. E está certo. Na minha opinião, eu também concordo que tem que mudar. Mudar é muito bom. Mas, política, vamos ficar por aí e vamos a mais um assunto de extrema importância, que é o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil, que ocorreu na sexta passada, que está repercutindo ainda até hoje, aliás, repercutindo de uma forma desordeira, vandalismo, que não tem nada a ver com protesto. Protesto é, que eu entendo, o protesto é com pessoas educadas, pessoas que sabem se postar no protesto. agora, vandalismo, quebradeira, destruir viaturas públicas, destruir viaturas dos bombeiros, lesões, agressões, pichações, isso é uma vergonha. mas quem vai fazer, quem costuma fazer, tomar essas atitudes? São pessoas militantes da esquerda. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aí. São pessoas militantes da esquerda. E nós vamos mostrar as imagens, porque eu estou falando aqui, gente, eu que estou nas redes sociais, nos telejornais, principalmente nos telejornais da imprensa da esquerda. isso aí foi um prato cheio. Eles só querem ver, mostrar para o telespectador o que não presta, a violência, o ódio, a violência e o ódio. Então, nós vamos mostrar as imagens aqui durante o programa. Mas eu tenho uma proposta para esse pessoal que gosta de quebradeira, de vandalismo. Eu tenho uma proposta para eles. Proposta muito boa. Aqui a rua José Sereto é onde fica a sede da TV Juiz. Eu vou propor para vocês, vocês devem ter uma certa organização, esse pessoal pessoal aí. Que esse pessoal dessa organização aí, uma diretoria, sei lá, coordenadores que conseguem reunir essas pessoas aí para tomar essa atitude, que venham até a TV ou me ligam aqui para a TV, aqui o número é 333-5158 e vamos combinar o seguinte, gente, vamos fazer alguma coisa para o bem? Eu vou propor a vocês. Eu solicito para o azulzinho para nós fechar a parte de cima da rua José Sereto e a parte de baixo. E vocês trazem, esse pessoal de vocês aqui na TV, trazem aqui. Vem com a bandeira de vocês. Pode trazer as bandeiras, mas as bandeiras de vocês, com as cores das bandeiras de vocês, dos partidos de vocês. Não verde e amarelo como eu vi aqui na campanha política em junho, as caminhadas de vocês com bandeira verde e amarela e sendo partido da esquerda. Isso não tem cabimento, isso aí é tentar enganar o povo, é um absurdo e a logomarca do partido é uma coisinha lá no canto da bandeira. Gente, venham aqui com a bandeira de vocês, serão bem recebidos. Mas não venham aqui só com as bandeiras. Venham aqui, aqui eu anotei, aqui está anotado. Vocês tragam junto, enxada, tá? Enxada para capinar, foice para roçar e tinta, que vocês devem ter bastante tinta, viu? Porque estão acostumados a pinchar muro, prédios públicos, devem ter um estoque de tinta muito grande. Sacolão do SESI, sacolão do SESI, para nós distribuir alimentos para as pessoas, as pessoas, famílias negras com dificuldades que eu sei que tem nos bairros, porque eu visito os bairros, eu tenho imagem, eu mostro para vocês. medicamento, dinheiro para pagar, água, sábado, olha, sábado, detalhe disso que passou, eu estava num bairro aí e uma família estava sem energia elétrica porque não conseguiu dinheiro para pagar a conta da energia. Como esse casal, ele não vota mais, são pessoas que têm problemas de saúde, com certeza os candidatos não quiserem investir no pagamento dessa conta de energia. Roupas, por favor, roupas não, roupas usadas para distribuir, porque nós vamos mostrar aqui numa matéria o porquê não distribuir roupas usadas, para onde estão indo essas roupas usadas. Enfim, esses itens de primeiras necessidades, trazer junto e a TV vai junto com vocês até os bairros, lá nos fundos dos bairros. Lá eu duvido que vocês tenham feito manifestação. Vocês fazem manifestação no centro, quebradeira para que a imprensa da esquerda mostre, vão quebrar as empresas que dão emprego para familiares de vocês, que põem o pão de cada dia na mesa de vocês, mas vamos mudar gente, se vocês toparem essa ideia minha. Nós vamos começar aqui no bairro modelo, aqui em cima, fazer um arrastão, que de arrastão vocês também conhecem. E vamos parar lá no bairro Independência, lá em cima. Já imaginaram que coisa mais linda? Aquele ódio que vocês têm no coração de vocês, vocês transformarem em amor, em atitude social, porque tem muitas famílias negras passando necessidade nos fundos desse bairro. Pessoas doentes, pessoas com dificuldades, com problemas para caminhar, crianças com dificuldade, as casas deles com dificuldade, com buracos que entra vento, frio, entra sujeira, nós podemos reformar essas casas. Olha o trabalho social, que coisa mais linda. Só que tem um detalhe, a imprensa esquerdista não vai fazer a cobertura, porque o que eles gostam é de quebra-quebra, de quebradeira. Lá vai a imprensa do bem. Gente, vocês não imaginam como vai ser legal. vem aqui, a TV é parceira, se tiver mil, duas mil pessoas aqui, eu sei que nós vamos ter um apoio muito grande até do município, nesse arrastão, limpando. No sábado, eu fiz imagem de umas residências onde as unhas, os pés de unha de gato estão invadindo o terreno. Então, vamos levar foice para arroçar essas unhas de gato. Não sei se vocês, muitos de vocês de repente não conhecem o que é unha de gato. Capinar, pintar, passar uma mão de tinta, vocês são rápidos. Também podemos arrumar a casinha dessas pessoas e é um bem social. Vai ser bom para o coração de vocês. Agora, se vocês não virem, não atenderam o meu pedido, eu vou dizer para vocês, eu vou fazer matéria seguidas mostrando esse lado negro de vocês, que é o lado do ódio e da destruição. Aguardo, a TV e Juí, aqui, Rua José Sereta, bairro São Geraldo, número 171. está à disposição de vocês que gostam de vandalismo, de destruição. Vem conosco. Para encerrar, vamos para o futebol. Esporte Clube São Luís ganhou do São Caetano 3 a 0, encostou ali nos líderes, mas o São Luís já poderia estar liderando esse campeonato há muito tempo se tivesse feito com o quê? O dever de casa. Ganhassem uns 6 pontinhos mais, não precisaria ter ganhado todas as partidas também dentro de casa, mas uns 6 pontinhos mais já estaria liderando com a gordura reservada para os tropeços no futuro. mas tem condições de chegar, tem condições de chegar com um novo técnico, agora, meu amigo Paulo Henrique, show de bola, um técnico que deveria estar já treinando equipes lá do centro do país, mas ele tem um carinho muito grande pelo São Luís e vai nos ajudar, com certeza, o Paulo Henrique tem um carisma aqui da torcida, dos jogadores e vai trazer para nós aquele trabalho dele técnico e tático que ele costuma colocar dentro das equipes. Muito bem, um abraço aos nossos telespectadores e a qualquer momento nós voltamos com o quadro Entre Linhas. do país. O